Salve comunidade, Marco Bruno mais uma vez aqui ao vivo pela twitch.tv barra marcobrunodeb. Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia aí sobre mais um loop, o loop dessa vez é o do while, a gente tá seguindo todo o roteiro desses vídeos, dessa série de vídeos aí do pare chutar javascript, a gente tá seguindo pelo livro Eloquente Javascript, que eu recomendo que você não apenas assista esse vídeo, mas leia o livro, beleza? Ele tá aqui na descrição embaixo pra você. Agora vamos lá trocar uma ideia sobre o do while e ver o que a gente consegue entender desse rolê todo. A galera já tá mandando os emojis aqui, como sempre, a Nina ali, fortalecendo, firme e forte, né? E tá aqui mandando pra gente e tudo mais, né? Rolou até um gaules aqui, ó, subindo aqui, ó. Uma suavidade, muito obrigado aí, o feat também, pelo emoji, né? Então é isso, a gente vai trocar uma ideia aí e entender, a gente vê se eu consigo te ajudar a entender o do while. Top? Espero que você goste, então partiu lá. Tava conversando durante a live aí sobre o... Sobre conteúdos do YouTube e apareceu aí, recomendo que você siga também lá o Curso em Vídeo, né? Tem muito conteúdo, não que ele precisa de follow, né? Follow pra caraca já, mas é um trabalho muito bom que o pessoal do Curso em Vídeo faz, então segue lá que é legal, é bacana e feliz, né? Só recomendou aí, a gente continua recomendando ele firme e forte. Então tem aqui, né, a parte de... Cadê? Aqui, ó. De loops com 4, a gente vai... Não é nessa, beleza? É no do while aqui. Cadê? Aqui, ó. Beleza? É nesse conteúdo aqui, ó. Eu vou deixar linkado essa parte aqui, no vídeo, porque eu... No vídeo não, aqui na descrição. Porque ele juntou aqui no livro o while com o do while. Eu quis separar, colocar o do while e o while separado. Tá em dois vídeos separados. Aí o vídeo anterior é de while e esse é de do while. Então a gente vai pra segunda parte aqui do livro. Eu não olho como é a explicação do livro. A gente mesmo faz o rolê, beleza? A gente que faz todo o conteúdo aqui, nós mesmos. E vamos tentando gerar algum conteúdo dinamicamente. Então eu recomendo que você leia o livro novamente, reforçando. É importante que lê pra fixar. Se você não gosta de ler, lê lá. Não custa nada. Você vai assistir esse vídeo, depois já lê lá. Não é rapidão. Custa só um tempinho pra você, que vai ser só de felicidade. Então eu vou colar aqui no Windows Terminal, ó. Vou expandir. Opa. Esqueci aqui de colocar o meu papelão. Que é o espaço da câmera na tela. Senão vai zoar o rolê, ó. Então deixa eu criar aqui uma pasta. Criar primeiro, não. Eu vou entrar primeiro aqui, ó. CD GitHub. Vou entrar na pasta do GitHub. E a gente tem aqui o Pare de Chutar. O Pare de Chutar JavaScript. Eu vou dar o mkdir. E vou criar uma pasta chamada do while. Na felicidade. Vou dar o cd do while. Pronto. A gente dá um ls. Dá um code espaço ponto. E vai abrir aí dentro do Visual Studio Code essa pasta. O ponto ali que a gente fez no terminal é de pasta recorrente. E aí já abre aqui dentro da pasta que a gente já tava. A pasta recorrente é a pasta que a gente já tava. E abre aqui o projeto já a partir da pasta ali do while. Vou criar aqui um index.js. Que é onde a gente vai escrever o nosso código JavaScript para a explicação do while. Toma muito cuidado que eu não vou explicar o Node aqui. Mas vou usar o Node pra executar esse código JavaScript. Se você não conhece o Node, é só uma plataforma pra você conseguir executar código JavaScript na sua máquina. E tem que usar o navegador. Recomendo que você instale aí. É só procurar Node aí. Install. E qualquer sistema operacional você vai instalar. Então vamos lá. Vamos conversar sobre loop. A gente viu que loop é coisa de repetição no vídeo anterior. A ideia é que a gente quer repetir alguma coisa. A gente quer percorrer um loop. E a gente fez no esquema da máquina do tempo baseado na minha idade. Vou seguir a mesma ideia aqui. Então eu vou ter minha idade aqui. Vou criar com let. Porque a gente vai alterar esse valor, né? E vou colocar a minha idade aqui. Que é 31 anos nesse momento do vídeo. E a ideia é que a gente quer percorrer essa minha idade. Fazendo ela ficar negativa até algum valor. Eu quero fazer até 0 anos de idade. Então eu quero chegar. Eu quero voltar na máquina do tempo. Até uma determinada idade. E aí naquela idade eu vou imprimir. Beleza? Vamos fazer igual no outro vídeo. Então na verdade vamos começar com 22 anos. Eu quero imprimir até 22 anos. Quero voltar aos 22 anos. Foi um momento da minha vida que foi muito legal. Foi cheio de diversidade. Aprendi muita coisa. Foi um momento interessante. Não melhor que o momento que eu estou vivendo agora. Juro pra vocês. Então a ideia aqui que é. Você usar o while. A gente usou com o while assim. A gente faz assim, né? Dessa maneira. Só que o while. É o que a gente viu no vídeo anterior. Você precisa aqui passar uma validação aqui dentro. E essa validação é primeiro verificada. Pra depois ser executado o conteúdo que está dentro do bigode. Mas quando você quer que seja executado. Beleza? Pelo menos uma vez o conteúdo que está dentro do bigode. Se ter a garantia disso. A gente usa no lugar. Repara. Isso é muito importante que eu falei. Quando você quer que o código que esteja dentro dos bigodes. Seja executado pelo menos uma vez. Pra ter essa garantia. Pra ter essa certeza. A gente usa em vez do while o do. Beleza? While. Então a gente coloca o do assim. Bonitão. E aqui embaixo. Opa. Deixa eu até olhar a sintaxe lá que eu esqueci. Eu não uso muito essa parada. Opa. Tá lá. Do while. Abre o frete parênteses. Tá vendo? Não lembrou? Olha a sintaxe aqui na felicidade. Essa é a condição. Beleza? Já vi ali como que funciona. Então qual que é a ideia? Muito obrigado pelo sub. Tudo bom. Tudo bom. Dias Azevedo. Muito obrigado pelo sub. Obrigado por fortalecer mais uma vez aí. Já são sete meses de sub. Nice. Muito bom. Bom demais. Então qual que é a ideia? Ele vai percorrer de qualquer jeito. Pelo menos uma vez. Dentro desse conteúdo. Porque não é feita a verificação. No momento que é executado o loop. Só depois. Repara que o while está no final. Então se você tiver uma situação dessa. Use a criatividade. Você precisa do while. Você pode usar um do while. Você não precisa. Mas você pode usar. Então no caso aqui eu quero imprimir minha idade. Eu quero voltar aí com sorry.log. Vou imprimir ali só no terminal. Minha idade. E eu vou pegar o mais aqui. E jogar 31. A gente pode usar aqui no lugar do mais. Em vez de usar essa ideia de concatenação. Usar esquema de interpolação. Usando template string. Também tem um vídeo aí sobre template string. Template string não. Sobre strings. E aí eu falo sobre template string. Template string a gente usa dessa maneira aqui. Usa com crase. E no lugar do mais. Você não precisa somar. Você quer imprimir a idade ali. Perdão. A idade aqui. Que a gente queria imprimir. Vacilei aqui. Deixa eu voltar aqui. Só para te explicar do jeito mais feliz. Você tem as aspas. E aí você está somando a variável idade. Vamos ver aqui. Mais idade. Para imprimir o valor ali. Que é o 31. Coloquei o 31 na mão. Sei lá por que. O que a gente pode fazer aqui no lugar disso. A gente pode usar. Em vez dessa concatenação. A gente usar a interpolação. Como eu havia dito. E aí a gente usa aqui a crase. No lugar das aspas simples. Só que envolvendo tudo. Olha que interessante. E aí você não usa o mais. Se você quer a execução dessa variável. O que você tem que fazer? Você quer o conteúdo dela. Não a palavra idade. A gente imprimir dessa maneira que está aqui. Vai imprimir a palavra idade. Eu não quero isso. Eu quero que imprima exatamente idade em si. Aí eu ponho aqui. Dessa maneira aqui. Cifrão. Abre bigode. Fecha bigode. O conteúdo que fica dentro dos bigodes. É executado. É executado. Ou JavaScript não como uma string. Mas o código em si. Então eu poderia colocar uma função aqui dentro. Entrou uma variável como eu acabei de fazer. Ou uma soma. Poderia fazer uma soma com a minha idade. Poderia fazer qualquer tipo de operação. Que seja JavaScript. Que não é uma string. Beleza? É muito doido isso. No meio da string eu posso ter uma execução. De um código JavaScript. É muito útil. Bastante útil. Que a gente usamos mesmo. Muito, 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 muito mesmo. Beleza? Então esse rolê é muito legal aqui. Então a gente já deixa aqui com uma sintaxe mais legal. E depois a gente faz a validação. Lembrando que a validação só vai acontecer depois da primeira execução. Aí depois ele vai a segunda, executa a terceira. Caso a condição aqui de baixo for verdade. Então eu quero fazer uma máquina do tempo. Onde eu quero diminuir a minha idade. Beleza? Eu quero mostrar 31. E depois de 31 eu quero diminuir a minha idade. Se eu quero diminuir eu tenho que diminuir. Tem que passar aqui idade igual a idade. Menos um. Então tá na felicidade aí pronto. Então ele vai pegar a idade. Pegar exatamente o 31. E colocar menos um. E eu vou ficar com 30. E aí a gente tem que só fazer a verificação. Eu quero chegar até 22. Então a gente tem que verificar se a idade é menor que 22. Se ela for enquanto ela for menor. Perdão. Menor não. Enquanto ela for maior. Se ela for maior que 22. Vai ser impresso a minha idade. No momento que ela for menor que 22. Não tem necessidade de imprimir. Aí não entra no while. Aí vai sair do nosso while na felicidade ali. Sem problema nenhum. Beleza? Esse é o percurso que a gente vai ficar percorrendo em todo o loop. Vamos executar agora para ver se vai dar certo. Então vou dar um node aqui. E vou rodar uma index.js aqui na felicidade. Olha lá. Imprimiu 31, depois 30, depois 29, 28, 27, 26, 24, 25, 24 e 23. Não imprimiu 22. Mas está falando aqui que é menor. Vamos entender o que está acontecendo. Qual é a lógica aqui. Então o primeiro momento não é verificado nada. Lembra disso. Não tem uma condição. Estou falando só do. Só executa. Só executa o que está dentro dos bigodes. Então é executado. Exatamente. E aí na linha 5 ele executa. Minha idade é que a idade em si de fato. Que é 31. Porque eu não extraí nenhum valor. Tudo bem? Aí imprimiu uma idade atual. Depois ele extrai o valor. Tirando 1. E aí passa a linha 6. Passa a idade a ser 30. E aí é feita a verificação do while. Então no momento que é feita a verificação do while. A gente tem idade é maior do que 22? Sim. Porque é 30. A gente acabou de ver que é 30 aqui nessa linha. Então nesse momento a idade é 30. A gente tem certeza aí de boa. Então como é verdade. Ele volta para o começo do do. E é feita a execução novamente. Então é feita a execução novamente. Ele vai executar o console. E aí vai falar. Minha idade é 30. Porque está ponendo 30 nesse momento. Então vai imprimir 30 ali na felicidade. Isso aqui que estou colocando na frente é só um comentário. Barra, barra é um comentário de linha. Estou comentando a partir desse trecho aqui. Então beleza. Imprime a idade. E aí passa para a ideia seguinte. E aí ele vai pegar idade. Idade vale quanto? Vale agora 29. Porque diminuiu o valor de idade. 29 é maior do que 22? É maior do que 22. Ele entra na condição. Beleza? Vamos percorrer um pouquinho mais rápido isso. E vamos na situação aqui do 24 anos. Vamos dizer que a gente chegou no ponto de 24. E o último impresso aqui foi 25. Beleza? A gente tem essa situação. Então a gente pega aqui. Diminuiu o valor. O último impresso foi 25. Que é esse daqui de cima. A gente vai lá. Extrai um valor. Igual a gente vai fazendo até chegar no 24 de fato. E a gente tem aqui. Idade. Menos 1. Vai virar 24. 24 é maior que 22. É maior que 22. E imprime. A gente passa aqui a imprimir o 24. Depois a gente extrai mais o valor 23. 23 é maior que 22. 23 é maior que 22. E aí a gente entra na condição aqui em cima. E imprime o 23. Aí a gente retira o valor. Aí a gente tira o 22 anos. Parece que acabou de tirar o 22. Top. No momento que a gente faz isso. A gente volta aqui para a condição de baixo. Idade. É maior que 22? Não. Idade é igual a 22. Porque vale 22. Idade vale 22. 22 é igual. Então faltou aqui a gente colocar um igual. Quando eu coloco igual. Aqui por questão de configurações do meu best code. Que eu uso uma fonte chamada FiraCode. Vou deixar aqui na descrição o link para você. Caso você queira instalar. Aí você coloca no seu best code. Você coloca o igual. Ele deixa aí mais elegante. Mais bonitinho. Então é maior ou igual? É. Agora aqui a gente colocou maior ou igual. Eu vou conseguir voltar a máquina do tempo para os meus 22 anos. Então eu vou salvar aqui. E vou rodar novamente. Vou dar um clear aqui só para limpar no terminal. Vou dar um node index aqui na felicidade. E dar um enter. Beleza? Pronto. Aí ó. 31. 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23 e 22. Então funcionou tudo. Tudo. Perfeitamente. Lindamente. Muito bem. Beleza? Então a gente conseguiu ali. É igualzinho o while. A única condição ali que a gente acaba vendo aqui no do. É que a primeira verificação não é feita. Então você tem certeza que esse loop vai ser rodado pelo menos uma vez. No while a gente já não tem essa certeza. Se a gente inverte essa condição aqui. Que é o vídeo anterior. E usa o while aqui diretamente. Sem o loop. A gente vai sempre ter a verificação. Então você não vai ter certeza absoluta que isso vai rodar apenas uma vez. Apenas uma vez não. Pelo menos uma vez. Apenas foi sacanagem. Pelo menos uma vez. Beleza? Você não sabe se essa linha aqui. Esse console da linha 10 vai ser executado. Isso vai depender se essa condição for verdade. Beleza? Por exemplo. Essa condição não é mais verdade aqui. Né? Realmente. Essa condição não é mais verdade. É. Não é mais verdade. Porque ele vai entrar no loop aqui. Depois de finalizar esse loop. Ele vai entrar no loop. E a idade vai ser 21. Então 21 é menor do que 22. Então idade dentro do while. Eu vou colocar aqui. Idade dentro do while. Então a gente não está usando do while aqui. Está usando o nosso while. Vamos usar com o crase aqui. Que fica mais feliz. Cifrão. A bigode para a bigode. E a gente passa a nossa idade. Repara que esse loop vai ser primeiro executado. Até ele ser finalizado. No final dele. A idade vai valer 21. E a gente vai fazer a mesma verificação aqui na linha de baixo. E aí isso não vai acontecer. Olha como é que é interessante. Aí eu já te mostro porque que é interessante. Olha lá. Não imprimiu. Está vendo? Não foi impresso o conteúdo que está aqui dentro. Mas eu quero que seja impresso. Pelo menos uma vez. Né? Eu quero de qualquer forma. Que independente dessa condição. Se é verdade ou não. Que seja impresso. Aí você tem que usar o do. Aí você pode fazer outro loop aqui. Só para caso de exemplo. Beleza? Não façam isso na vida real. Na vida real. Use aí, né? Exatamente o mesmo loop. Para percorrer o mesmo objetivo. Não faz sentido criar dois, né? Aqui é só por motivo didático mesmo. Então, olha. Que legal. Vou dar um clear. Rodar novamente. E olha que interessante. Rodou pelo menos uma vez. Idade dentro do while, né? Que agora, na verdade, é dentro do do while. Dentro do do while. Dois do aqui. Então, dentro do do while. A gente pode ver ali que rodou o 21. Rodar aqui novamente só para você ver. Olha que interessante. Viu? Então, pelo menos uma vez. Você tem certeza. Que vai ser executado. O conteúdo dentro do escopo do seu do while. Lembrando que o escopo são os bigodes, né? Todo o conteúdo que você colocar dentro do bigode. É que a gente chama de escopo. Então, a linha 5 e a linha 6. Está dentro do escopo do nosso do while. Beleza? Até se você fechar aqui. Ele fecha exatamente tudo que está dentro do escopo. Na linha do do. Isso é muito legal. Vai ter algumas situações que isso é muito útil. Muito útil mesmo. Beleza? Aí você fala assim. Marco, qual situação? Eu não gosto de explicar situações. Nesses vídeos mais objetivos. Por que eu não gosto de explicar? Aí entra a partir da sua criatividade. Se você entender realmente como funciona essa ferramenta. Você vai lembrar de uma situação que você precisa dele e usar. Isso é uma questão bem para você treinar a sua lógica. Eu não vou entregar situações que você pode usar. Eu estou entregando o que tem a ferramenta. Eu expliquei para que ela serve. Quando você enfrentar essa situação, você tem que lembrar. Opa, é o do while que eu preciso aqui. Eu acho que é isso aqui que vai resolver. Isso que vai me ajudar. Beleza? Ah, não. É um while aqui. Opa, não. É um while reverso que eu expliquei em um vídeo anterior. Ah, já funciona legal. Opa, não é não. É um for que vai ser explicado nos próximos vídeos. Então, essa situação vai depender de você tomar a sua decisão e aprender e treinar um pouco de lógica. Beleza? Aqui eu estou apresentando a linguagem. O objetivo desses vídeos é apresentar a linguagem JavaScript para você. Para você depois treinar a lógica. A gente não está treinando lógica nesses vídeos. Deixar bem claro. Não cria essa expectativa. E leia o livro Eloquente JavaScript. Beleza? Deixa eu só dar um recado final aqui. Fica o convite aí para você aparecer na twitch.tv.brunodav para assistir a live e tirar suas dúvidas. Ficou com dúvida? Cola aí na twitch.tv.brunodav que eu tiro suas dúvidas. Ou o chat. O chat ajuda muito. O chat troca muita ideia. É muito bom mesmo. Beleza? É muito bacana mesmo. Então o chat está até conversando aqui agora. Eu sei o que eles estão fazendo. Estão trocando ideia ali e fazendo o rolê todo. E além disso. Fala no discord. Você fala assim. Putz, não posso aparecer na twitch. Tem um discord aí no final. Aqui na descrição. Onde o pessoal começa a trocar ideia ali. Realmente até participou bem pouco do discord. Gostaria de participar mais. Mas criou-se uma comunidade que se ajuda. O RDoS que está aqui. Em alguma mensagem. Aqui nessa mensagem. Ele está direto. Ajudando a galera. Com pouco conhecimento. Ou muito conhecimento que ele tem sobre o assunto. Ele não se importa. Isso que eu acho muito legal. Ah, manjo muito. Mas se é alguma coisinha. Já vou trocar ideia. Ele faz isso mesmo. Já vi várias vezes. Muitas vezes ele domina o assunto. E ele conversa ali com mais critério. Dá mais valor aí para o assunto. Então faça isso também. Você não precisa ir lá. Ser um expert no assunto. Você pode pular no discord na humildade mesmo. Para tirar a sua dúvida. Ou para ajudar outras pessoas. Legal? Lembra lá de ler. Só o código de conduta. Na humildade mesmo. Não bagunçar a casa toda. Porque a casa está organizada. A gente quer manter organizada. Sem ninguém ofendido. Top. E é isso. Parabéns pela postura. Mantenha o seu até o final. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau.